Um senhor está desaparecido e a família dele veio nos procurar para pedir, para ver se você, de repente, sabe de alguma coisa a respeito do seu Joel Fernandes Amorim. Um cidadão de 63 anos que sumiu desde o dia 12, na última quinta-feira. Ele desapareceu lá do conjunto Antares. Ele toma remédio controlado e estaria com uma camisa cinza e um shorts preto. A irmã, a Doralícia Amorim, veio nos procurar para poder contar mais a respeito do sumiço desse homem. Por causa dos remédios que ele toma e por causa de estar desaparecido desse tempo sem tomar esses remédios, ele pode estar esquecido ou algo nesse sentido. Ele já estava com alguns problemas de saúde que realmente mereciam cuidado, né? E agora o sumiço está preocupando ainda mais a família. O seu Joel Fernandes Amorim tem 63 anos de idade e sumiu lá do conjunto Antares. desde quinta-feira, dia 12. E os familiares estão desesperados. Dona Doralícia, a senhora é a irmã dele, é isso? A irmã dele. Daí fica desesperada porque a indivíduo não sabe onde anda, né? E ele tem problema mental. E a gente toma remédio. Agora está sem tomar remédio, nada, né? A gente fica preocupado. Não vai saber o que está acontecendo? Não sabe, né? Então a gente vir socorrer aqui. Certo. Agora ele saiu que horas? Dez horas da manhã. Dez da manhã? Dez da manhã. E não falou nada onde é que ia, né? Não, não falou nada. Saiu quietinho, foi lá andar. E daí, certo, não achou o caminho de voltar, né? Ele toma medicamento forte, então? Ele toma remédio controlado. Ele toma remédio controlado. E toma quatro comprimidos por dia, ele toma. É porque senão ele fica estressado. E daí ele fica assim, querendo sair de casa, andar, andar, andar. Porque ele é tranquilo, mas pôs que eu tomando remédio, né? Agora ficar sem remédio, não sei. Sem remédio já muda, né? Já fica diferente, né? Já fica andando, andando sem parar, né? A gente fica preocupado, porque você vai nesse mundão só, né? Ninguém conhece. E ele não saiu com celular nem nada? Nada, nada. Nem documento ele também não levou. Não levou? Então, com documento também não. Você perguntar o nome dele, ele fala que é Jorandir, ele fala que é Roberto Carlos, porque ele gosta de cantar a música do Mato Batista. Aí ele não fala o nome dele certo? Não fala. Às vezes ele fala, às vezes não, né? Pode ser que fale, pode ser que não. Quando ele tá, volta normal, né? Essa foto que ele tá aparecendo aqui, foi a última foto agora? Foi a última foto que ele tirou agora, foi dia 1º de janeiro, foi aniversário. Ele tá desse jeitinho aí? Tá desse jeito aí, só que a camisa dele é cinza e o short preto. Tá certo. Bom, quem tiver informações, né, do seu Joel Fernandes Amorim, 63 anos, esse homem que está aparecendo na foto, a senhora deixou um telefone pra contato aqui, que é o 99924-3830, é só entrar em contato. É só entrar em contato que a gente vai buscar, né? Porque a gente tá preocupado, que nunca estava mentindo, morava aqui, morava aqui, fuma embora pro norte, lá vai por ano, perto de São João do Bahia. E daí ele fica só falando de índio, fica com medo dele se mandar pra lá, né? Pra não passar na BR, o cara vai matar. A gente preocupa, né? E aí ele desde 18 anos que tem esse problema. E agora tá com 63 anos, né? E a gente fica preocupado também, a gente nem dorme de noite. Então se alguém vê-lo, ligar nesse telefone. Se alguém vê, liga pra esse telefone que a gente vai buscar. Imediatamente, né? Porque dá preocupação, né? E aí, né? E aí, né?